Preciso de ajuda Foi a Sibol, ela canta e volta direto pra minha mente Meu Deus, a dor, parece que estou me abrindo Consegue vê-la? Falar como ela? Não Sibol me disse que consegue manipular o demon invadindo o subconsciente Se não consegue vê-la ou senti-la, ela deve estar no seu Engraçado, porque consciente ou não, eu quero arrancar a cabeça dela Pode entrar na cabeça dele, certo? Como fez comigo? Não sei, eu nunca fui ao subconsciente Parabéns, está prestes a conhecer lugares bem obscuros Eu tenho que admitir, é um homem de conteúdo Por que está fazendo isso? É simples, estou punindo você Ninguém me abandona Jamais, jamais Te dobrar era minha vontade, com uma mão Enquanto com comida gordurosa com a outra Não Eu não quero voltar a ser como Cairo! Claro, querido Eu não estou aqui pra pegar você de volta Eu só quero fazer você gritar O que você viu?